Sisu tem recorde de candidatos e as inscrições terminam hoje. E veja também, setor de serviços cresceu quase 4% em novembro de 2014 em relação ao mesmo mês do ano anterior. E mais. Na Bolívia, Dilma Rousseff acompanha a posse de Evo Morales. Comércio entre Brasil e o país vizinho cresceu seis vezes nos últimos dez anos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Colocar em prática o que se aprende dentro da sala de aula e ajudar a quem precisa. É o projeto Rondon que levou hoje professores e estudantes para mais uma operação. O número de refugiados no Brasil em 2014 bateu recorde. Sírios e angolanos são os que mais entraram no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em La Paz da cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Este é o terceiro mandato do presidente boliviano. Ao desembarcar na Bolívia, Dilma Rousseff foi presenteada com uma manta típica boliviana e seguiu direto para a Assembleia Legislativa, onde assistiu à cerimônia de posse de Evo Morales. Reeleito para um terceiro mandato, com 61% dos votos, Morales ocupa o cargo de presidente da Bolívia desde 2006. A cerimônia de posse contou com a presença de chefes de Estado da América Latina e representantes de mais de 40 países. Evo Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia, povo que representa mais de 60% da população do país. Aqui na Praça Murilo, muita gente veio ver de mais perto a cerimônia de posse. Esta é a primeira viagem internacional de Dilma Rousseff em 2015 e a primeira visita dela à Bolívia como presidenta. Na visita à La Paz, Dilma Rousseff retribui a presença de Evo Morales, que esteve na posse dela em 1º de janeiro, em Brasília. No Palácio de Governo, Dilma Rousseff cumprimentou o presidente Evo Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira. Após participar da cerimônia de posse e da fotografia oficial, ela retornou ao Brasil. Localizada no centro da América do Sul, a Bolívia é o país que tem a maior fronteira com o Brasil. São quase 3.500 quilômetros que unem os dois países em ações como cooperação energética e combate ao narcotráfico. O Brasil é o principal parceiro da Bolívia. Em 10 anos, o intercâmbio de comércio entre os dois países cresceu quase 600%. Passou de 818 milhões de dólares em 2002 para quase 5 bilhões de dólares em 2012. Desde 2012, a Bolívia é país membro associado ao Mercosul. Com cerca de 10 milhões de habitantes, a economia do país e o comércio com o Brasil estão concentrados na exportação de gás natural. O comércio bilateral é baseado, essencialmente, na venda de hidrocarbonetos de gás natural da Bolívia para o Brasil. Esse consumo representa boa parte do consumo de energéticos da região centro-sul brasileira, portanto, extremamente importante para o Brasil. E, por outro lado, para a Bolívia, representa mais de 50% da sua capacidade de exportação e de obtenção de divisas. Como pode ver, portanto, os dois lados têm um interesse imediato, direto e profundo em que esse comércio seja sólido, estável e que tenda a aumentar no futuro. A Bolívia está localizada no centro da América do Sul, ou como os bolivianos dizem, no coração da América. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia. São quase 3.500 quilômetros de fronteira. Além de ações de cooperação na área social, o Brasil é hoje o maior colaborador com a Bolívia no combate ao narcotráfico. O Brasil é o principal parceiro da Bolívia, desde que ela deixou trabalhar com os norte-americanos, alguns anos atrás. E também em termos de desenvolvimento de infraestrutura, construção de pontes, dragagem de rios, trabalhos comuns de infraestrutura. A atividade comum entre os dois países na fronteira é muito ativa e muito positiva para os interesses dos dois lados. O número de refugiados no Brasil bateu recorde no ano passado. A maioria sírios e angolanos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Em árabe, fica difícil descobrir o que esses dois amigos tanto conversam. Mas basta o português entrar na jogada para compreender. É um diálogo costurado na esperança de dias melhores. Quando eu agora, minha cidade tem guerra, eu fico muito sofrido, muito triste. E depois vai na consulado, eu falo, eu gosto do Brasil. Eu antes, bastante, eu ver foto, o que tem do Brasil, saber tudo o que tem do Brasil. E depois eu consigo vir aqui. Eu gosto muito do Brasil. Abdu e Mohamed são sírios. Em comum, tiveram de sair da terra natal por causa da guerra que devasta o país. Mohamed chegou a São Paulo faz duas semanas, enquanto Abdu já está há oito meses no Brasil. O número de refugiados acolhidos no Brasil em 2014 bateu recorde. 2.320, a maioria sírios e angolanos. O número é três vezes maior que 2013 e 11 vezes maior que 2012. O ranking das dez nações com o maior número de refugiados em território brasileiro fica assim. Em primeiro lugar, Síria. Depois, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Líbano, Libéria, Iraque, Palestina, Bolívia e Serra Leoa. O trabalho do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão responsável por analisar as solicitações de quem deseja ficar no Brasil com a condição de refúgio, também aumentou. Saltou de 33 solicitações apreciadas por plenária em 2011 para 368 por reunião em 2014. E são vários motivos que trazem os estrangeiros para o país. Hoje, conjunturalmente, o conflito instalado na região da Síria acaba sendo responsável por visibilizar o drama desses refugiados e que acabam também sendo a população mais numerosa entre os solicitantes. Mas também temos de regiões da África e de outros locais da própria América Latina. A Caritas é uma das organizações da sociedade civil que auxilia quem chega ao país em busca de refúgio. Na capital paulista, o aumento no fluxo é percebido desde 2011. Eles sabem que o Brasil é um país que acolhe bem as pessoas, que está economicamente em ascensão. Países da África conhecem que tem uma proximidade de cultura, Brasil e a África. E os conflitos aumentaram muito no mundo. Países que aceitavam refugiados não aceitam mais. Então, esses são um pouco dos relatos que eles nos falam, dos motivos que os trazem para o Brasil. Abdu teve de aprender o idioma no dia a dia. Experiência que fortaleceu o desejo de criar raízes por aqui. País que abriu as portas quando ele e seu amigo Mohamed precisaram. Nos últimos 12 anos, mais de 4 milhões de pessoas que vivem num semiárido tiveram acesso às cisternas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Nesse período, mais de 4 milhões de pessoas foram beneficiadas com as cisternas no semiárido brasileiro. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Arnoldo de Campos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, secretário. A ideia agora, em 2015, é continuar com a busca ativa para encontrar mais famílias que possam ser beneficiadas? Exatamente. Na região do semiárido, nós vamos trabalhar em duas frentes. Encontrar aquelas famílias que ainda não têm acesso regular à água, para que todas as famílias da região do semiárido tenham água de qualidade e regularmente. E a outra é ampliar as instalações de equipamentos para armazenamento de água para a produção e criação de pequenos animais. preocupados que estamos com a estabilização da capacidade produtiva e da segurança alimentar dessas famílias. Essa tecnologia social também vai ser levada para a região norte e adaptada às características, por exemplo, da Amazônia? Exatamente. De uma forma diferenciada, nós vamos trabalhar o acesso à água potável, o saneamento para as famílias da região amazônica que vivem sob as florestas. Os extrativistas, os ribeirinhos têm problemas graves de acesso à água de qualidade. Essa tecnologia vai propiciar que essas famílias também tenham acesso à água de qualidade e de forma regular. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. A receita do setor de serviços cresceu 73,7% em novembro de 2014, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de serviços registrou crescimento nominal de 3,7% em novembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2013. De acordo com o IBGE, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 23 registraram índice positivo de crescimento e apenas 4 apresentaram taxa negativa. A pesquisa completa está no site do IBGE. Hoje, o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, visitou o Porto de Santos para conhecer as obras de dragagem e de infraestrutura no local. O Porto de Santos é o maior da América Latina e exportou 111 milhões de toneladas em 2014. Para atender a previsão de safra recorde deste ano e agilizar a movimentação das mercadorias no Porto, o governo vai investir em ações, como o registro prévio dos caminhões, que terão as cargas para o local, o raio-x dessas cargas, e a criação de um novo estacionamento com 600 vagas. Como os direitos humanos podem contribuir para a construção de uma pátria educadora? É o que quer saber uma consulta pública, aberta até amanhã. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Qualquer cidadão pode participar dessa consulta pública. E sobre esse assunto, eu converso agora com a ministra Idelis Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ministro, qual que é a ideia dessa consulta pública? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que é cumprir aquilo que a presidenta falou, a exaustão na campanha. Governo novo, ideias novas. E como as nossas ideias, entende, podem não ser as ideias suficientes, nós resolvemos ouvir todos que quisessem compartilhar conosco essa discussão de pátria educadora e direitos humanos. A presidenta lançou esse desafio, que nos próximos quatro anos nós temos que construir esta pátria educadora. Então, nós, da Secretaria de Direitos Humanos, estamos consultando de todas as formas possíveis, através de inúmeros meios, a população, as entidades, os demais membros de governos estaduais, municipais, para a gente poder construir este conceito, estas diretrizes, para a gente poder contribuir numa pátria educadora com a defesa, a promoção e a garantia dos direitos humanos para todos os brasileiros e brasileiras. E que boas ideias já apareceram relacionando direitos humanos à educação? Bom, como não poderia deixar de ser, educação e direitos humanos. Esta é, este tem sido, assim, uma das principais sugestões. Mas é muito interessante, porque é o seguinte, não é apenas a educação formal da escola, é a educação que acontece também na participação da sociedade, nas entidades, nas organizações que existem na sociedade, inclusive na questão religiosa. Então, é uma diversidade grande. E uma coisa muito interessante que apareceu esta semana, tanto no debate do TweetCam, que nós fizemos hoje, como na teleconferência de ontem, é que nós temos que, obrigatoriamente, discutir comunicação. Comunicação, direitos humanos para esta pátria educadora. Tanto a comunicação via mídia, que pode muito bem educar, mas também pode deseducar, de forma muito contundente na questão de direitos humanos, e a situação que nós temos na rede, onde, por exemplo, incentivo a crimes de ódio, discriminação, violência, é muito comum. Então, não dá para fazer só na escola e só na sociedade. Vai ter que fazer também este debate na mídia e na rede social. E o que vai ser feito com essas sugestões? Depois, quando elas chegarem, já foi finalizada a consulta pública? Bom, nós estamos com uma comissão de sistematização para absorver, aproveitar tudo aquilo que está sendo apresentado como sugestão, como ideia, como reflexão. E isto vai ser aproveitado no nosso planejamento. A Secretaria de Direitos Humanos vai fazer o planejamento na primeira semana de fevereiro com a participação da sociedade. Ideias novas neste governo novo. Perfeito, ministra. Muito obrigada pelas explicações. Qualquer informação, e para participar da consulta pública, basta acessar o site da Secretaria de Direitos Humanos, www.sdh.gov.br. Com você, Aline. Isabela Azevedo, ao vivo. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista com a ministra. Os smartphones continuam isentos de PIS e COFINS até dezembro de 2018. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e faz parte de uma política para tornar mais acessível os celulares inteligentes. Para ter acesso aos benefícios tributários em vigor desde 2013, os aparelhos devem custar até R$ 1.500, atender às definições tecnológicas estipuladas pelo governo e disponibilizar aos usuários um conjunto de aplicativos produzidos aqui no Brasil. Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos no horário aqui de Brasília o prazo para fazer as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Hoje, às 5 da tarde, o número de inscrições chegou a mais de 2 milhões 630, de 31 mil, quantidade superior ao total de inscritos em 2014. O SISU seleciona candidatos a vagas na Educação Superior Pública com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste semestre, estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições. Para mais informações, é só entrar no site do SISU. Estão abertas as inscrições para selecionar projetos de ocupação de espaços de artes e esportes. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Jaline. Essa é uma chamada pública do Ministério da Cultura que vai escolher projetos de ocupação de espaços multimídia em 10 municípios. Serão oferecidas bolsas entre 8 e 16 mil reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Georgia Nicolau, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Boa noite, diretora. Primeiro, fala um pouquinho para a gente como que funcionam esses centros de arte. Onde eles estão? Que tipo de atividade é realizada? Boa noite. Bom, os CELS, Centro de Esportes e Artes Unificados, eles são, na verdade, equipamentos socioculturais, né, que estão em 350 municípios. É uma parceria da União com os municípios. Grande parte deles ainda está em construção. A gente tem hoje 100 prontos desses 150 inaugurados. A gestão ficou a cargo do Ministério da Cultura, embora seja um equipamento que tem parceria com os esportes, você tem quadra, você tem o CRAS, né, da assistência social, você tem o cine-teatro, você tem o laboratório multimídia, que é o que a gente renomeou, que é um dos antigos telecentros. Tem biblioteca, tem salas multiuso, enfim, então tem uma série de coisas para a comunidade. A maioria deles são instalados perto de um Minha Casa Minha Vida ou em bairros de baixo DH, e eles são instalados pelo Brasil inteiro. Então você tem desde São Félix do Xingu no Pará, até Erestim, em Santa Catarina e por aí vai. Tem aqui também em Goiás, etc. Que tipo de projetos são instalados e quem pode participar? Olha, a chamada pública, só para deixar claro, é um dos projetos pilotos que a gente está induzindo para a ocupação artística dos céus das artes, né? Então, esse Lab Céus, que é como a gente chama, são projetos que envolvam cultura digital, tecnologia, economia criativa, nos eixos de comunicação, religião, gastronomia, software, programação. Qualquer um pode se inscrever, tendo maior de 18 anos, tendo maior de 18 anos e brasileiro, qualquer um pode se inscrever e escolher que município, são 10 municípios, vai querer atuar. São municípios em várias, nas cinco regiões do Brasil. Obrigada, diretora, pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 31. As propostas selecionadas vão ser divulgadas no dia 19 de fevereiro. O regulamento e o formulário estão disponíveis na internet e no endereço que aparece na sua tela. Aline. Muito obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo. Os repasses do salário e educação cresceram 10% no ano passado e chegaram à marca de quase 11 bilhões de reais. Eles são feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para estados e o Distrito Federal e governos municipais. A parcela referente a dezembro de 2014 já foi transferida e cada beneficiário pode conferir na internet. O salário e educação é destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública. Colocar em prática o conhecimento acadêmico e, ao mesmo tempo, ajudar a quem precisa. O projeto Rondon foi criado ainda na década de 1960 com esse objetivo. Hoje, novas equipes de professores e estudantes embarcaram para mais uma operação, desta vez no interior da Paraíba. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. O encontro dos novos rondonistas foi no Aeroporto Internacional de Brasília. Essa turma veio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro para seguir para Itatuba, no interior da Paraíba, na Operação Porta do Sol. Conhecer mais a realidade local, com os pequenos produtores, com a comunidade, estudantes, crianças, jovens, adultos, e saber lidar e passar o que a gente aprendeu até agora e aprender muito coisas também. Já o destino final desta equipe da Universidade Católica de Brasília será o município paraibano de Jacaraú. Na bagagem, muito material reciclável e ideias para ajudar a melhorar a vida da população local. Nosso grande foco é gerar renda, é mostrar que você pode gerar renda utilizando produtos recicláveis e já então fazer esse link com o meio ambiente. Quer dizer, você pode retirar o lixo e esse lixo virar de alguma forma renda para essas comunidades. O caminho para se tornar um rondonista é longo e concorrido. Para chegar até aqui, os estudantes tiveram que passar por várias etapas de seleção além de cursos e treinamentos, até estarem prontos para embarcar nessa aventura. Emily, de 18 anos, por exemplo, foi uma das selecionadas para o projeto pela Universidade de Brasília. Ela se preparou para fazer oficinas de informática básica com a população da cidade Dona Inês, no Agreste da Paraíba. Uma forma da gente estar levando o que a gente aprende aqui, multiplicando isso, porque não é nem um pouco interessante manter só na universidade a informação. Agora, pronta para viajar, fica a saudade da família. Eu, como mãe, fico preocupada e vou sentir muitas saudades, mas sei que vai ser um conhecimento proveitoso, principalmente para a área dela, que ela gosta muito. Então, eu fico muito feliz. As Forças Armadas oferecem o apoio logístico, como alojamento, alimentação e segurança das equipes. A participação dos rondonistas é voluntária. Desde 2005, 14 mil professores e estudantes universitários já participaram do projeto em mais de 800 municípios do país, geralmente cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. A gente procura sempre cidades pequenas, de até 30, 40 mil habitantes, e que tenham pelo menos 10 mil habitantes. As cidades muito grandes do rondon nem aparecem. Muito pequenas, há um efetivo muito grande para... seria pouco trabalho. Então, o ideal é que sejam cidades ali entre 10 e 30, 40 mil habitantes. Juliana participou do projeto Rondon no ano passado, no interior do Maranhão, e guarda na memória e no currículo essa experiência. Para as novas turmas, a rondonista veterana dá um conselho. Vai de coração aberto, porque é uma experiência única, assim, você nunca mais vai passar por aquele sentimento novamente, mas vá preparado para situações pesadas, de que você vai ter que ter pulso firme para segurar a emoção, segurar o coração mesmo para ajudar as pessoas que precisam. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E até amanhã.